Música Assalamualaikum 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 N'est-ce que tu te dis? Assalamualaikum 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 Salut Kati Bonsoir Je vous en prie Merci Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Minha senhora, Alcâmbro do Júdai? Minha senhora, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Mas Alcâmbro do Júdai, é como você disse, Já não vai? Não vai ficar no e passado. Depois de não bloque a vida... De fato. Mas não vai fazer nada. Porque o que não vai ser? E por que você vai ser? Você quer dizer que não vai ser pelo estilo? Não vai ser pelo jeito. Você está falando de mim? Você está vendo? Falou? Quem está falando? Vamos ver o que você está falando? Quem está falando de mim? Sim. Você está falando de mim? Estes descobertos? Agora, eu vou te dar uma vez que eu te falo. Eu te conheço. Agora, agora, eu vou te dar uma vez que tu te falas. Quando você está aqui, você vai te dar uma vez que você está aqui. Quando você está fazendo um telefone, você vai te dar uma vez que você está aqui. Eu vou te falar com você. Você vai te falar com você. Entendu-se? Essa é a sua vida. Vamos lá. Eu quero que você vá para ir para ir para mim. Por que você vai para mim? Eu vou fazer quatro pessoas que eu vou para ir para mim. Se eu não me derrubar, eu vou para mim. Então, você vai para mim. Quando eu tenho uma casa, eles vão para ir para mim. Não vai para mim, eu vou para mim. Se eu não me derrubar, eu vou para mim. Então, eles estão. Como nós, você vai para mim. Para você que aqui ele seja um vídeo. Sejam positivamente. E vê que há um vídeo. Então você pode fazer um vídeo com essas coisas. Fácil. Você pode fazer um vídeo no canal. Mas você pode fazer um vídeo no Facebook. Não sei. Mas não devemos ter as vensas. Mas já dê a memória para ela. Quebra, quando você quer queira, essa a me dar a ideia de tudo, vem-me a mim. Hm, ok? Bem-me, por isso... Eu gostaria de dizer isso, você não quer saber como é isso. Eu, antes de ter isso, não acredito, não tiver a importância. Eu não vou deixar para você, com vocês me libertarem e as interpretas. Bem, o que isso não acontece, sabem que é isso! Quem é isso? Para o que vocês vão, Você pode falar sobre isso. Eu quero dizer que você conhece o seu amor. Eu tenho um coitado, um buraco, um buraco, um buraco. Eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco que você me envia. Não é assim. A gente, se você não me envia. Eu vou te dar uma buraco. Eu vou te dar uma buraco, então eu vou te dar uma buraco. Elas falam. Ocupa-nos, você é o assim? Lá. Zarece o que você vai quando você vai voltar à ele. É que eu vou herar. É para mim que o que vocêmet. Você vai te dar uma situação de que você vai, tente-lá. Elas falam. Você achouando que o público não vai ter mim. Elas falam. E o pessoalão não vai se derrubar. Eu odeio. Elas falam. Quem vai ao que você vai? Como é? Sim. Você não vai ter ninguém queira a aéroporto. Eu vou te agradecer. Sim. 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 A été eventuelle de seninle. Eu sou sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu o maniaque. Por que você faz isso? Eu sou eu. Sim, eu sou eu. Sim. Mas você conhece? Você já conhece o seuu. Que quer dizer? Você não quer ir para a casa. Você não quer ir para casa? Você quer ir para casa? Você não quer ir para casa? Então, eu vou entrar para você. Porque você quer que você faça isso. Você quer que você faça isso? Agora, você vai fazer a sua casa. Você vai fazer a sua casa. Entende? Eu não vou fazer a sua casa agora. Agora você vai fazer a sua casa. Agora! Eu vou fazer a sua casa. A sua casa? Você quer que eu falasse? Sim. Eu quero falar sobre a sua casa. Você não sabe o que é a sua casa? Você vai ficar com fome. Sim. Eu vou te dizer. Você vai vir aqui. Se você quiser. Você pode fazer a sua casa. Você pode te ensinar. Você vai sair daqui. Você vai chegar aqui. Você vai sair daqui. Você sabe que você vai ter alguma coisa. Você vai te ensinar. Você vai vai te ensinar? O meu amor. E esse é o que você corre. Eu vou te ensinar. Se não se torne, você conseguir uma casa. Você não precisa ter sua casa. Aqui você vai falar. Vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar agora. Eu vou falar sobre isso. Mestre, eu vou falar sobre o suco. Suco de cor. Para mim. Certo. Para mim tudo o seu suco. Imam, Mari. Fala. Você vai falar sobre o suco de cor, então vem. Vem. Você vai ouvir? Como você vai fazer isso? Você vai ouvir? Eu não consigo. Você vai ouvir o seu suco. Você está aí? Como é isso? Eu não vou. Tu não sou? Tu não sou? Você está aqui? Aqui eles estão aqui. Eles estão aqui. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu não estou com o governo. Eu não estou com o dinheiro que você vai fazer isso. Você está com o dinheiro que você vai fazer isso. E quando você vai te dar... Eu vou te dar... Vocês são todos que você goste. Eu sei que você vai fazer isso. Legenda Adriana Zanotto